E aí, queridos amantes de Planet Coaster, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Pig, e hoje eu vou trazer um tutorial aqui bem bacana pra vocês. Eu imagino também que seja algo que muita gente já sabe, mas eu não sabia, eu achei que o jogo tava, tipo assim, de zoeira com a nossa cara, e que a piscina de ondas era só aquilo ali, quando você coloca o item ali, pá, e pronto, é só aquilo, aceite, ou espere aí novas atualizações. Mas dá pra fazer melhor do que só isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, e também vou mostrar como é que faz melhor. Pessoal, mas antes, é claro, eu preciso pedir pra você, deixa seu like, deixa seu comentário aí se te ajudou de alguma forma. É um tutorial de um vídeo gringo que eu vi, quero agradecer ao Igor, aqui inscrito do canal, que tá lá no Discord, ele tá sempre mandando conteúdo lá no nosso Discord, lá na aba de divulgação de conteúdos, ele tá sempre mandando vídeo, principalmente Planet Cosser 2, né, agora que lançou, e ele mandou o vídeo do gringo lá, salvou a nossa vida, porque ontem, eu estou aqui, inclusive, no nosso parque da franquia, quem não conhece ainda, temos uma sequência de lives, já uma série aí, dentro do modo franquia, estamos criando uma franquia, desenvolvendo uma franquia, eu tô usando esse parque como exemplo, porque ontem, na live, eu fiz essa piscina e a gente ficou decepcionado. Mas bora lá, vamos lá. Eu, quando comecei a tentar fazer a piscina de ondas, o que eu fazia? Fazia a piscina, vim aqui em extras de piscina, escolhi aqui uma máquina de onda, que eu acho que a única diferença de uma pra outra é o comprimento da onda, não é a intensidade nem a altura da onda. Então, no tutorial, ele utiliza esse daqui. Eu vou colocar ele aqui também pra vocês verem. E aí, a gente, tecnicamente, iria colocar aqui vários ao longo da piscina, e ficaria, tipo, uma zondinha muito xoxa, muito triste. A gente ficou, tipo assim, uau, é isso. E aí, beleza, deixamos a piscina aqui, fechei a live hoje, eu vi o vídeo. E, cara, no vídeo, o cara, não sei se a fronte mexeu em alguma coisa, não sei, eu acho que não. Mas no vídeo, as ondas dele ficam muito altas, cara. Um buraco. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra quem quiser conferir depois. Mas é muito simples você pular aqui essa regra do item, tá? Só nessa posição, e de ter somente um item aqui, não poder ter dois. Porque é exatamente isso que vai nos permitir ter ondas maiores. E aí, o que que acontece? Você escolhe aqui, ele usou esse, eu vou usar esse, tá? Porque aí, não sei, porque eu tentei fazer exatamente igual ele, mas não ficou tão alta igual a dele, não ficou sincronizado os itens. Inclusive, eu vou dar um pause aqui, às vezes pode até ser isso, mas já tentei também assim. E não fica exatamente igual a dele, mas fica legal. A gente coloca o primeiro, cancela a seleção do item, aperta o I, que é pra ativar a seleção múltipla, seleciona o único que tá aqui, confirma a seleção, e aí você vai conseguir, meu amigo. Dá um Ctrl X nesse item, e arrastar ele pra bem próximo dele, ó. E aí a gente pode fazer aqui, de três, igual ele fez. Ele fez aqui com três, opa. Vou pegar aqui de novo. E, na verdade só um, confirma a seleção. Puxa, vocês não vão precisar fazer isso, vocês não vão fazer a burrada que eu fiz de não colocar. Colocou? Beleza. Depois de feito isso, você faz o I de novo. Faz o L, que é isso aí, tô zoando. Aperta o I, confirma a seleção, agrupa o cenário, pra não ter que ficar selecionando toda hora. Ergue ele aqui um pouquinho. Depois seleciona o cenário de novo, normal, sem precisar da seleção múltipla. Ctrl X, e coloca mais um aqui. Foi exatamente isso que ele fez. Agora a gente agrupa tudo isso aqui, com a seleção múltipla. Confirma a seleção, agrupa o cenário. E dá um Ctrl X, e vai puxando de novo. Até preencher toda a parede aqui da piscina. A minha piscina ficou um pouco compridinha. Mas, agora sim, nós teremos algum tipo de onda real nesse jogo. Porque aquilo ali que a gente tinha, não era nem uma marolinha, né? Não dava nem pra... Dar medo de te derrubar no chão. Beleza, colocamos todos, apertamos espaço de novo pra dar play na simulação. E tá aí a mazia da onda. A dele, meus amigos, afunda até aqui embaixo, cara. A minha tá dando tipo um conflito. Como se cada um estivesse fazendo numa hora. E aí as ondas, ao invés de se somarem, elas vão se quebrando. Mas o visual já é outro, cara. Você já tem uma piscina de onda um pouco mais real do que aquela lá. E aí eu não pensei em fazer isso. Nem acho que eu ia demorar a cair na real que isso poderia ser feito. Então, por isso que eu achei legal fazer o tutorial. Vou deixar o tutorial do guri também, gringo, claro. Porque, né? Créditos ao autor, né? De onde eu descobri essa mãe aí pra fazer as ondas. Podem conferir lá também. Às vezes vocês descobrem o que eu tava fazendo de... O que eu fiz de errado aqui. Pra não ficar igual o dele. Porque o dele, gente, ele faz uma piscina. Ele mexe na profundidade também. Inclusive, a minha profundidade aqui é a profundidade máxima. Que é a de mergulho. Ele usa isso, né? Ele vem aqui, coloca aqui mergulho. E coloca a parte mais profunda. Como aqui já tá no máximo... Ó. Eu vou colocar aqui na lateral. Depois eu dou um Ctrl Z. Na verdade, eu preciso... Coloquei até aqui no meio aqui. Deixa eu ajustar de novo a grade. Aí. Vou colocar pra vocês verem que... Não faz muita diferença esse negócio da profundidade. Ela continua meio que do mesmo jeito. Se vocês descobrirem como fazer igual o dele, deixa aqui nos comentários que eu quero fazer igual o dele. Mas já tá melhor, né, gente? Já dá uma cara nova pra sua piscina de onda. Galera, se te ajudou, se ajudou você a fazer o seu cenarinho, a sua piscininha, do jeito que você queria. Um pouquinho melhor, né? Que eu também tô feliz com esse resultado. Deixa seu like, deixa sua inscrição aí no canal e o seu comentário. Beleza? Vou ficando por aqui. Fica ligado aí que tá saindo conteúdo todo dia de Planet Coaster. Um grande abraço. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!